Podemos chegar de Acavalo? Eu tô chegando de Acavalo, companheiro Passei o mês inteiro com vontade de dançar E as filhas da Ximbica, Flores Bela Já tão com a vida, espera a louca pra você chegar Eu tô chegando de Acavalo, companheiro Passei o mês inteiro com vontade de dançar E as filhas da Ximbica, Flores Bela Já tão com a vida, espera a louca pra você chegar Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena da fora Por Nossa Senhora eu vou namorar Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou Namorar E se o gaitaço me resmunga nas orelhas Dá o seu sobrancelha e tira a faca na bainha Eu tô gritando no jeitão, nem bagaceira Taca pra mim, seu caiteiro Passei o gaitaço E se o gaitaço me resmunga nas orelhas Dá o seu sobrancelha e tira a faca na bainha Eu tô gritando no jeitão, nem bagaceira Taca pra mim, seu caiteiro Passei o gaitaço Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou namorar Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou Namorar É, hoje Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou Namorar Ai, seu caiteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou Namorar Namorar Leon Abлю Amor Program Amor Obrigado.